Alô, alô, galera! Aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece e o papo agora é Série C, a terceira divisão do futebol do Brasil. Você pediu e eu vou atender. Pedidos feitos aqui mesmo no canal do Paulinho ou então nas minhas redes sociais. Você me perguntou, Paulinho, por que você não faz um vídeo atualizando a situação de Yuri Ferraz? Essa questão envolvendo o Caxias e o ex-jogador do ABC, que terminou a temporada atuando pelo Caxias. Afinal de contas, Paulinho, o Caxias será punido pelo STJD? Será rebaixado para a Série D, para a quarta divisão? Vai permanecer na CNC para o ano que vem? Ou vai dar lugar para o Sampaio Corrêa, que no campo foi rebaixado? Teve novidade, novo capítulo desta novela nesta quinta-feira. E eu vou atualizar a situação a partir de agora aqui no plantão do Paulinho. Lembrando que até agora o STJD não abriu processo contra o Caxias. Nesse momento é apenas inquérito. Vou explicar a situação a partir de agora no plantão do Paulinho. Antes disso, uma dica da KTO. Está aqui o site, ó. KTO.com. Entra lá. Não é inscrito no canal ainda? No site da KTO? Entra lá. Acessa. KTO.com. Entra lá e te inscreve. E ao fazer o primeiro depósito, coloca o código aqui, ó, promocional Paulinho. Aí você vai ter 20% de bônus no primeiro depósito. Por exemplo, não é inscrito no canal, no site da KTO. Entrou lá, se inscreveu no site. Colocou o código Paulinho, digamos, vai começar a brincar. Depositou R$100. Mais o código, mais 20%. Então, colocou R$100, vai ter na tua conta lá R$120 para começar a brincar. Tá bom? KTO.com. Entra lá no site. O código é Paulinho. Vamos nessa, então. Lembrando o quê? Contextualizando um pouco para quem não está muito por dentro da situação aí. O Yuri Ferraz, ele era jogador do ABC de Natal. Ele começou o campeonato da Série C do Brasileiro atuando pelo time de Natal, pelo ABC. O regulamento diz que um jogador para sair de um clube para o outro na mesma competição, na Série C, por exemplo, no máximo ele pode ter atuado em apenas três partidas pelo clube de origem. Ou seja, ele saiu do ABC e veio para o Caxias, aqui para o Rio Grande do Sul. Então, no máximo, poderia atuar três vezes, três partidas pelo ABC. O que aconteceu? Aí que vem a questão toda e o todo o embrólio. Tem a questão de fato e de direito. De fato. O que é de fato? De fato é que ele realmente entrou em quatro partidas do ABC. Ele participou de quatro jogos do ABC. Só que, de direito agora, em uma súmula da partida contra o Atletique, no dia 5 de maio, na súmula não consta a entrada dele em campo. Erro da arbitragem, colocou o Juan. Na hora de escrever a súmula lá, ao invés de colocar Yuri Ferraz, entrou o Juan. Mas em campo quem estava era Yuri Ferraz. Aí tem a questão que eu falo do fato e do direito. De fato, atuou em quatro partidas. De direito pela súmula, três partidas. Muito bem. Então, dia 30 de agosto, a Procuradoria do STJD solicitou ao Tribunal a abertura de inquérito. O que seria isso? Explica isso, Paulinho, para nós, Paulinho. A questão é a seguinte. O inquérito ainda não é um processo contra o Caxias, mas apenas uma situação para que os clubes envolvidos, no caso, o Caxias, que recebeu o jogador, o ABC, que era o clube de origem do jogador, e o Sampaio Correia, que era a vaga do Caxias. E mais a CBF. Os três clubes notificados do CBF também para prestarem esclarecimentos. E nesta quinta-feira, uma delegação do Caxias foi a CBF, o STJD na verdade, para prestar estes esclarecimentos. O presidente do Caxias, o Mário Verlang, acompanhado do departamento jurídico do clube, mais o vice-futebol, o Paulo César Santos, e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, todos eles estiveram nesta quinta-feira, lá no STJD, para prestarem esclarecimentos. O Caxias levou documentos e um relatório para mostrar o que realmente aconteceu nesse fato da transferência do Yuri Ferraz, do ABC, para a equipe do Caxias. Isso aconteceu nesta quinta-feira, lá na CBF. O Caxias vai ter que realmente provar que foi enganado nesse momento, que não agiu, que não atuou de má fé, que não sabia realmente que o jogador havia disputado quatro partidas, que realmente ele disputou quatro partidas, mas nas súmulas, o Caxias se apega a isso, aos documentos oficiais, que são as súmulas, apenas em três jogos, o Yuri Ferraz teria atuado pela equipe do ABC. O que acontece? O Caxias terminou em campo na 15ª posição com 21 pontos. Foram rebaixados Sampaio com 19, Aparecidense com 16, Ferroviário com 15, São José, aqui de Porto Alegre, com 11 pontos. Muito bem. Se o Caxias perder vários pontos, que vai perder, se realmente for aberto processo, for julgamento, o Caxias for condenado no processo, o Caxias perderá pontos, isso é certo. Poderá perder, quer dizer, é que se perder os pontos, quer dizer, onde eu quero chegar, se perder os pontos, certamente vai cair, que serão muitos pontos perdidos, talvez 27 até. Chegou-se a falar em 33, uma hora, em algum determinado momento, agora 27. De qualquer forma, eu tenho 21. Menos 27, vai ficar devendo seis pontos ainda. Então, o Caxias seria rebaixado e o Sampaio ficaria na Série C para a próxima temporada. Mas lembrando que, neste momento, apenas abertura de inquérito para ouvir as partes. Repito, estão sendo ouvidos Caxias, ABC, Sampaio Corrêa e também ACBF. Depois de ouvir essas quatro partes, o STJD vai decidir se vai abrir ou não o processo contra o Caxias. Se vai abrir o processo ou se vai arquivar o processo. Se abrir o processo, Caxias vai ao julgamento. Poderá ser punido, claro, no julgamento, poderá ser punido ou não. Se for punido, será rebaixado. Se não for punido, vai permanecer na Série C para a próxima temporada. Mas este, repetindo, atualizando, este é o primeiro passo. Não houve ainda abertura de processo contra o Caxias. O Caxias ainda não é réu nesse processo, certo? Não é réu ainda. Foi ao Rio nesta quinta-feira. Repito, com o presidente Mário Verlangue, com o vice de futebol Paulo César Santos, com o departamento jurídico e também com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, para mostrar documentos, mostrar um relatório de tudo o que aconteceu nessa negociação envolvendo Yuri Ferraz, do ABC para a equipe do Caxias. Assim que tivermos novas atualizações, vou fazer aqui vídeos, poderão ser semanais, poderão ser diários, enfim, quando tiver uma novidade, eu faço o vídeo. Então, fiz o vídeo nesta quinta-feira porque houve essa questão importante da ida até o Rio de Janeiro de uma delegação do Caxias para explicações, para esclarecimentos, para mostrar ao STJD o que realmente aconteceu nesta negociação envolvendo Yuri Ferraz do ABC para a equipe do Caxias. É isso aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho